Sétimo dia da novena, Maria passa na frente. Com muita gratidão agradecemos a Nossa Mãe Maria por tantas graças alcançadas e te pedimos que continue a nos proteger, a nos guiar. Deixe aqui abaixo nos comentários as suas intenções, os seus pedidos e os agradecimentos. E hoje iniciaremos com a ladainha de Nossa Senhora. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Pai Celeste, que sois Deus, tende piedade de nós. Filho Redentor do mundo, que sois Deus, tende piedade de nós. Espírito Santo, que sois Deus, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. Santa Mãe de Deus, rogai por nós. Santa Virgem das Virgens, rogai por nós. Mãe de Jesus Cristo, rogai por nós. Mãe da Divina Graça, rogai por nós. Mãe Puríssima, rogai por nós. Mãe Castíssima, rogai por nós. Mãe Imaculada, rogai por nós. Mãe Intemerata, rogai por nós. Mãe Amável, rogai por nós. Mãe Admirável, rogai por nós. Mãe do Bom Conselho, rogai por nós. Mãe do Criador, rogai por nós. Mãe do Salvador, rogai por nós. Virgem Prudentíssima, rogai por nós. Virgem Venerável, rogai por nós. Virgem Louvável, rogai por nós. Virgem Poderosa, rogai por nós. Virgem Clemente, rogai por nós. Virgem Fiel, rogai por nós. Espelho de Justiça, rogai por nós. Sede da Sabedoria, rogai por nós. Causa da Nossa Alegria, rogai por nós. Vaso Espiritual, rogai por nós. Vaso Digno de Honra, rogai por nós. Vaso Insigne de Devoção, rogai por nós. Rosa Mística, rogai por nós. Torre de Davi, rogai por nós. Torre de Marfim, rogai por nós. Casa de Ouro, rogai por nós. Arca da Aliança, rogai por nós. Porta do Céu, rogai por nós. Estrela da Manhã, rogai por nós. Saúde dos Enfermos, rogai por nós. Refúgio dos Pecadores, rogai por nós. Consoladora dos Aflitos, rogai por nós. Auxílio dos Cristãos, rogai por nós. Rainha dos Anjos, rogai por nós. Rainha dos Patriarcas, rogai por nós. Rainha dos Profetas, rogai por nós. Rainha dos Apóstolos, rogai por nós. Rainha dos Mártires, rogai por nós. Rainha dos Confessores, rogai por nós. Rainha das Virgens, rogai por nós. Rainha de todos os Santos, rogai por nós. Rainha concebida sem pecado original, rogai por nós. Rainha Assunta ao Céu, rogai por nós. Rainha do Sacratíssimo Rosário, rogai por nós. Rainha da Paz, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Senhor Deus, nós vos suplicamos que concedais aos vossos servos perpétua saúde de alma e de corpo, e que, pela gloriosa intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, sejamos livres da tristeza do século e gozemos da eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E neste momento, vamos visualizar um círculo de proteção ao redor do planeta Terra, afastando todas as doenças e elevando a vibração dos pensamentos de todos os seres humanos, para que acreditem no potencial, na fé. Maria, passa na frente e aumentai a nossa fé, que possamos ser filhos estimados e cientes de que não caia uma folha sem o consentimento de Deus, que neste momento, o que pedimos é a verdadeira cura para os nossos corpos. Que possamos ser bafejados com o sopro de Deus e termos o merecimento de continuar nossa morada neste mundo até que chegue a nossa hora. Arca santa e imaculada, tão pura e cheia de graça, sede a salvação neste perigo de desgraças. Eis a Mãe de Deus o manado, que por nós expirou na cruz, que pedireis, ó Senhora, que vos negue o bom Jesus, Advogada Celeste, desta pobre humanidade. Perdão, Senhora, alcançai-nos da Divina Majestade. Discipai a cruel peste, poderosa intercessora, como a cabeça esmagastes da serpente enganadora. A natureza, Senhora, ao vosso Filho obedece, e o vosso Filho que a rege não resiste a vossa prece. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todos os seres. Bendito é o fruto da vossa essência, Jesus. Bem-amada, doce Santa Maria, Mãe de todos nós, eu entrego meu coração e rendo devoção a vós, que possais libertar meus limites e sofrimentos e revelar-me o que devo fazer para curar minhas ilusões e sempre manter o conceito imaculado para os outros. Bem-amada, Mãe Maria, Mãe de todos nós e do Cristo Cósmico. Amém. Mãe Santíssima, refúgio dos pecadores, vós que recebestes de Deus o poder para esmagar a cabeça da serpente infernal e com a espada levantada afugentar os demônios que querem acorrentar os filhos de Deus, neste momento interceda por nós seus filhos estimados. Em nome de Deus, Pai Todo-Poderoso, da Santa Cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, do Divino Espírito Santo, das lágrimas da Virgem Maria, dos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael, da luz do meu anjo da guarda e dos meus guias espirituais, tenho fé que nenhum mal há de me acontecer, olhares maldosos serão fuscados, pensamentos nocivos se dissiparão e o bem haverá de triunfar agora e sempre. E neste momento vamos vibrar na proteção de nossa casa. Ouvir-nos, Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, e dignai-vos mandar do céu o vosso santo anjo, para que ele guarde, ajude, proteja, visite e defenda todos os que moram nesta casa. Dá-nos a paz, o amor, a saúde, a prosperidade. Defendei-nos de todos os perigos e inimigos do corpo e da alma. Por Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Deus, Pai de misericórdia, Criador de todas as coisas, invocamos o Teu Espírito Santo sobre este lar e seus moradores. Assim como visitaste e abençoaste a casa de Abraão, de Isaac e de Jacó, visita-nos e guarda-nos na Tua luz. Guarda estas paredes de todos os perigos, do incêndio, da inundação, do raio, dos assaltos, de todo e qualquer mal. Venham Teus anjos portadores de paz. Suplicamos também a proteção e a saúde para todos os que aqui habitam. Afasta-os da divisão e da falta de fé. Abençoa e guarda este lar e todos os que o visitam. Por Cristo Jesus. Amém. Ó minha Senhora e também minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a Vós, e em prova da minha devoção, eu hoje vos dou o meu coração. Consagro a Vós meus olhos, meus ouvidos, minha boca, tudo o que sou, desejo que a Vós pertença. Incomparável Mãe, guardai-me e defendei-me, como filho e propriedade Vossa. Amém. Pelo arder potente do fogo sagrado em nossos corações, invocamos agora a divina presença do Arcanjo Gabriel em sua puríssima chama da ascensão. Derramai sobre nós e sobre toda a humanidade as graças sublimes de Vossa dispensação, onde a mente divina guarda a memória da eternidade. Que todos os humanos possam conhecer o Vosso divino amor que penetra nas profundezas da alma e fecunda o germem do Espírito Santo pela comunhão divina com o universo e a suprema divindade. Amado Arcanjo Gabriel e Vossa corte de anjos, envolvei cada criatura neste planeta com a Vossa luz criadora e mantendo firmada em cada ser a lembrança das leis divinas e suas manifestações. Eu sou a ressurreição e a vida em todo o ser. Eu sou a ordem eterna que mantém o universo vivo. Eu sou a supremacia do homem. Eu sou a chama pura e cristalina que dissolve todas as impurezas. Eu sou a presença do Arcanjo Gabriel. E nesse momento, com a força do quarto raio branco, vamos manifestar o poder do Eu Sou. Eu sou Deus em ação. Eu sou amor. Eu sou cura. Eu sou libertação. Eu sou a inteligência perfeita ativa neste cérebro. Eu sou aquilo que desejo criar. Eu sou a revelação pura de tudo o que desejo saber. Eu sou a sabedoria divina. Eu sou prosperidade. Eu sou fé. Eu sou poder. Eu sou luz. Eu sou sabedoria. Eu sou amor. Eu sou verdade. Eu sou cura. Eu sou paz. Eu sou devoção. Eu sou misericórdia. Eu sou perdão. Eu sou libertação. Eu sou harmonia. Eu sou a pureza e a perfeição. Eu sou a reunião de todas as virtudes que me levam à ascensão. Eu sou, eu sou, eu sou, eu sou. Arcanjo Gabriel, estabelecei essa aura de luz branca cristalina em nossos corpos e removei instantaneamente tudo o que não corresponde à luz. Mantenha-nos invisíveis a toda energia que venha do mundo mental e astral dos homens e irradiai a pureza em todas as direções até que tudo seja consumido e transformado em harmonia, pureza e ascensão. Nós vos agradecemos. Eu sou a chama da ressurreição que atua agora em cada átomo e elétron neste planeta, devolvendo a harmonia e a pureza a todos os seres. Eu sou o fogo branco da ressurreição que restabelece o amor divino como única fonte de poder em todo o planeta. Todos os seres se submetem a esse amor até que toda forma de vida sob a terra renasça purificada e banhada na luz e na perfeição de Deus. Em nome de nossa presença divina e de todos os anjos que irradiam a pureza crística, apelamos. Sustentai a terra e toda a vida sob ela num gigantesco lírio branco, símbolo da pureza de Deus, e derramai essa pureza em todos nós, até que todas as condições humanas imperfeitas sejam completamente preenchidas por esse bálsamo de cura e libertação que ascensiona toda a condição inferior. Ascensionai, ascensionai, ascensionai e sustentai a perfeição em todos os planos. Bem amado arcanjo Gabriel e esperança, inundai a terra e o coração dos homens com vossa esperança e harmonia. Reavivai a esperança em todos os humanos. Acendei todos a luz ao fim dessa encarnação. Sustentai a esperança, sustentai a esperança, sustentai a esperança e permiti que cada um de nós manifeste a perfeição a cada momento. Eu sou a esperança divina na libertação de todas as condições inferiores e eu confio no poder do eu sou. E neste momento, com a força do arcanjo Gabriel, pedimos nossa intenção de chegar à notícia que tanto queremos. Arcanjo da comunicação, trazei as mensagens que tanto esperamos para a nossa ascensão planetária. Majestosa, amada e poderosa presença divina em nós e em toda a humanidade, querido Mestre Serafis Bey e a fraternidade de Luxo. Sustentai, sustentai, sustentai nossa amada terra, sua aura, seus reinos, países, religiões, todos os homens e tudo o que é benéfico em irradiações da poderosa chama da ascensão. Deixai que essa vibração eleve toda a terra, do impuro até o divino, e que todos reconheçam sempre e utilizem esse poder purificador, até que a terra e todos que vivem nela sejam completamente livres e ascensionados. Eu sou, eu sou, eu sou. Eu creio em um Deus que habita em meu coração e que transforma tudo ao meu redor. Creio em um universo que trabalha sempre a meu favor e me mostra sempre o melhor caminho a seguir. Creio na força dos anjos que se ancoram ao meu lado quando a cruz parece pesada demais para eu suportar. Creio na alma humana feita à imagem e semelhança de Deus e, desta forma, nenhum mal me atinge. Creio no Espírito Santo que é Senhor e propaga a vida entre todos os povos. Creio que as crenças diversas se tornam um só caminho e que meu caminho é de prosperidade, paz, amor e glória. Creio na glória de Deus e dos anjos que me guiam de dia e de noite. Creio na luz que expande através do meu peito e que afasta todos os males do espírito e do corpo, que me protege dos inimigos visíveis e invisíveis. Creio que a força transformadora dos arcanjos habita dentro do meu peito e alimenta a minha fé a cada dia, fazendo com que o impossível se torne realidade. Sendo assim, me aconchego nos braços de Deus e nas asas dos anjos, onde serei uma pessoa amparada, protegida e amada durante todos os séculos, enquanto elevo o meu espírito para poder servir àquele que me concedeu a vida. Que a glória do Altíssimo, seus anjos e arcanjos e seu exército de luz me guiem e amparem e protejam a todos aqueles que amam. Amém. Maria passa na frente e vai abrindo estradas, portas e portões, abrindo casas e corações. A mãe indo à frente, os filhos estão protegidos e seguem teus passos. Ela leva todos os filhos sob sua proteção. Maria passa na frente e resolve aquilo que somos incapazes de resolver. Maria, cuida de tudo que não está ao nosso alcance. Tu tens poderes para isso. Vai, mãe, vai acalmando, serenando e amansando os corações. Vai acabando com o ódio, os rancores, mágoas e maldições. Maria, vai terminando com as dificuldades, tristezas e tentações. Vai tirando seus filhos das perdições. Maria, passa na frente e cuida de todos os detalhes. Cuida, ajuda e protege a todos os seus filhos. Maria, tu és a mãe, também porteira. Vai abrindo o coração das pessoas e as portas nos caminhos. Maria, eu te peço, passa na frente e vai conduzindo, levando, ajudando e curando os filhos que precisam de ti. Ninguém pode dizer que foi decepcionado por ti depois de a ter chamado ou invocado. Só tu, com o poder de teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Salve, rainha, mãe de misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós, suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós vouvei. Depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Amém. Amém.